Olá! Hoje nós vamos fazer peras ao vinho. Ficou interessado? Se liga nesse vídeo. Eu sou o Baco e você está no canal Ogros S.A. Hoje nós vamos fazer mais uma sobremesa, que é um clássico e é rápida e fácil de fazer. Ficou curioso? Me acompanha nesse vídeo. Ficou curioso? Aqui estão os ingredientes para a receita de hoje. São eles, 6 peras, 2 xícaras de açúcar, 1 garrafa de vinho tinto seco, 2 ramas de canela e meia dúzia de cravos da Índia. Então agora vamos ao preparo. Para começar com a receita vamos pegar uma panela, colocar o vinho dentro, o açúcar, a canela e os cravos. Vamos misturar e então vamos colocar as peras descascadas dentro. Então vamos pegar essa panela, levar ao fogo, deixar ela em fogo alto até que o vinho comece a ferver. Depois que ele começar a ferver, vamos baixar o fogo e cozinhar por 30 minutos. Então vamos desligar, deixar esfriar e servir. E as nossas peras ao vinho ficaram prontas. Agora só me resta cortar e experimentar. E a nossa receita de peras ao vinho chegou ao fim. Se você gostou dela, deixa um joinha para nós. Se ainda não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e até o próximo vídeo. Transcrição e Legendas por Quintena Coelho